Se fiz por mim mesmo, a biografia do ronco. Corria! Corre! Pega! O ano da Gócio, 1990. Olha, recente, hein? Foi, foi. Eu tinha aprontado com o pessoal da divulgação, das gravadoras e tudo, e eles prometeram vingança. E, certa vez, em 1990, a Banda FM reuniu todos os gravadores para fazer um jogo contra os locutores da Banda FM, contra os divulgadores. No Bela Vista, no Campo de Futebol Society, depois ia ter um churrascão. Olha! E o Joca, que era o diretor, mandou fazer um jogo de camisas lá da Banda FM, legal, e já distribuiu antes, para cada um, para que já fosse trajado. Eu saí de casa, meia, tênis, calção e a camiseta. Naquele tempo eu dirigia, viu, gente? E fui dirigindo até o Bixiga, até o Bela Vista. Jogamos, não me lembro qual foi o resultado. Só sei que depois tinha o churrascão. E como eu tinha aprontado com eles, eu fiquei meio esperto. Mas não adiantou. Me agarraram, tiraram a minha camisa, tiraram meus shorts, tinham comprado na farmácia algumas dezenas de batons, de tudo quanto é tipo. Sabe batom de vagabla? Sei, sei, sei. É vermelho, roxo, azul, tudo. Gente, passaram batom até lá. Ah, não! Não, na cueca, na cabeça, no peito, nas costas, na bunda. O que é isso? Bom, e eu só de cueca. E não queriam devolver nem os shorts e nem a camisa para ir embora. Nossa! É, gente, foi bom. Estou de carro mesmo, eu quero que se dane. Peguei o carro, só de cueca e todo melado de batom. Oh, yeah! Meu, e para nove de juros e meio bêbado, né? Sim, senhor. Pior que eu ainda entrei no, que era lugar só de ônibus, sabe? Uhum. Estava bêbado, né? Bom, mas não bati o carro. Olha que sorte. Que bom. Belo motorista. O problema é, Tadeu, eu fui chegar em casa. Ah! Melado de batom. Gente, briga à toa. Dona Cleide. Fez um escânico. Meu. Fez um escânico, que eu não tinha vergonha, com três filhos. Onde que eu tinha? Ele falou que eu tinha jogado futebol e foi para a zona. Olha aí, todo cheio de batom. Eu falei para ela, Cleide, por favor, eu estou bêbado. Aprontaram comigo. Se você quiser a separação, por favor, amanhã cedo procure o meu advogado. O que é pior. Ela falou, vai tomar banho. Eu falei, estou cansado. No quarto, fechou a porta do quarto, me fez dormir no sofá e eu manchei tudo no sofá. Pelo amor de Deus, gente. Ah, não. Ah, agora o principal. Ah. Eu estou vivo. Graças a Deus. Amém. A hora do... Meu Deus. Certo. 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 Obrigado.